Tá, o negócio é o seguinte, que é uma missão impossível a gente conseguir as três espadas do Zoro, é isso, é bem difícil. Então, mano, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ativa as notificações, clica no sininho. E, mano, o negócio é o seguinte, velho, eu tô aí na luta pra pegar as três espadas, né, pra fazer a Tripli, a Tripli Katana, a Katana Tripli Tui. E, mano, eu não acho que faz mais de 15 minutos que eu tô no servidor, mas eu vou falar aqui com o Bichano e, mano, ele tá falando que é muito cedo pra eu tá aqui. Não tinha ninguém no meu servidor, mano, tipo, eu tô gravando esse vídeo, é 7 e 12 da manhã, acabei de acordar. Tô doidão aqui no Beisio, mano, tô doidão aqui. E, meu parceiro, o negócio é o seguinte, tá? A gente tá aqui, né, no último episódio a gente pegou o Shuzui, como você preferiu falar, porque eu vi que tinha gente corrigindo. E, mano, a gente upou ela, que era o que precisava, então, mano, além de pegar, a gente já upou. O pão menor dos problemas, o problema é a gente pegar, né, mano? Então, eu vou precisar da ajuda de vocês. E como você pode me ajudar? Eu vou, mano, se eu esquecer, comenta aí embaixo, João, o link. Vou colocar o link do disque do disque, tá ligado? Aí embaixo, onde eu solto o link do meu servidor. Lá, mano, se aparecer um dos vendedores da espada que eu preciso, manda uma mensagem lá, mano, e... E marca assim, fala assim, tio Toys, avisa o João, que daí ele me avisa e o negócio fica doido, entendeu? Mas eu vou ficar de olho lá e, velho, tenta se você descobrir, mano, já me ajuda, já, porque, velho, isso vai ser muito bom. Então, vamos dar-lhe. E, mano, pra hoje, eu decidi pegar uma espada, mostrar uma espada, que praticamente é uma espada muito da hora, uma espada muito linda, eu acho que é a espada mais perfeita, né, do bloco. Mano, eu vou tentar pegar outra fruta, velho, porque eu não gosto muito da locomoção da coisa. Se tiver uma locomoção melhor, mais, ai sim. Nossa, fruta spike, mano, ô, locomoção perfeita. Então, dá-lhe. Ó, o negócio é o seguinte, essa espada aqui é a lâmina da meia-noite. Eu acho que ela é a espada mais linda aqui do... Olha isso aqui, quando fica pretão aqui e tal. Mas, mano, é a espada mais linda, na minha opinião, aqui do Blocks and the Blocks. E, velho, qual que é o sentimento que eu tenho por ela? Qual que é a sensação? O que é o freve-freves aqui, mano? Negócio que é que qualquer um consegue pegar. Como você consegue pegar? Quando você pega level 1000 ou 1100, eu, se eu não me engano, é level 1000. Você pode ter acesso a esse barco que tem aqui, ó. Esse aqui é o barco fantasma. E nesse barco, você pode fazer algumas coisas muito legais. Pô, pegar ectoplasma. Com ectoplasma, você consegue, se eu não me engano... Não, aí é com o Chive. Mas, você consegue comprar a máscara Gol. Você consegue comprar a máscara Gol, que é muito show. E você consegue também comprar uma arma que tem lá e consegue comprar essa espada. É só você, literalmente, ir farmando que você consegue... Mano, eu nem vou falar lá onde que é, porque eu não sei, velho. Pô, eu sei que é lá dentro. Deixa eu colocar o chapéuzinho do Lau, vamos ver. Muitos de vocês falaram que, mano, que era pra mim ficar com a pole, porque a pole era a que dava mais dano e tal. Mas, gente, eu quero pegar todas as espadas e liberar todos os ataques. Esse é meu objetivo. Então, ainda falta Bizento V2, que eu ainda não peguei, que vai dar um pouquinho de trabalho, mas a gente vai tentar e vai conseguir. E etc e tal. Então, mano, vamos dali aqui, ó. Já tô com maestria 97, a gente quer pegar o máximo de maestria possível, então a gente quer liberar todos os ataques. Mas, mano, eu tô falando isso porque, às vezes, tem pessoas que é as coisas e, mano, é desse jeito. Essa daqui, na minha opinião, é a mais linda de todos, mano. Essa espada é maravilhosa. Ela, de fato, eu acho que ela não deve ser tão forte igual a pole, né? Tem algumas outras espadas que eu ainda tenho que poder pegar, que eu ainda quero tentar pegar. E eu quero tentar derrotar algum boyzinho com ela pra vocês verem, né? Eu já tô começando a me acostumar um pouquinho mais em ser espadachim, né? Ainda tô esperançoso sobre a nova atualização, mas até agora, até esse momento, ainda não rolou nada. Não teve nada na nova atualização. Enquanto isso, a gente só fica chupando o dedo, né, mano? Esperando aí. Não tem muito que a gente possa fazer. É, infelizmente, os caras só vão atualizar quando eles quiserem atualizar. Meio óbvio, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um teleporte aqui. Vai! Vamos! Tá, não tem smoke. Legal. Bom, mas pelo menos... Ué, eu não tô com o haki ativado? Nossa, agora sim, caramba. 1.600, mano. Eu tava sem o haki. Cara, o chapéu do Lau faz dar muito dano, mano. Mas eu não sei se o chapéu do Lau é o melhor pra ser espadachim, velho. Obviamente que esse... Mano, dá 1.600 de dano na espadada. É... O negócio é brabo. Ó, assim a gente vai rapidinho, mano. Só... Só espadada. Tem outras espadas, né? Que eu quero também mostrar pra vocês que eu quero. Porque, tipo assim... A espada é um negócio, né? Que às vezes você ganha derrotando boss, né? Não é sempre, mas você ganha. E, cara, eu tenho certeza que muita gente fica se perguntando... Nossa, será que, né? Será que daquele jeito? Será que... Será que é bom? Será que não é? Será que vale a pena eu pá? Então, tipo assim... Eu tô aqui pra testar todas. Independente se ela é boa, se não é, se é forte e tal. Até porque, mano... Não vai ser todo dia que a gente vai conseguir pegar uma espada que faz parte da True Triple Katana. Mano, eu tinha que arrumar um jeito mais fácil. A Triple... É mais fácil chamar de Triple, né? A Triple Katana do Zoro, né, mano? Então, tipo assim... Esse é o item mais vral. Ainda tem um outro que tá aqui, ó. Só que esse aqui, ele tá assim, né? Na espera, entendeu? Esse aqui tá logo, logo. Porque, mano... Quando eu pegar a Triple do Zoro... Aí eu quero comprar e fazer o teste, mano. Quero ver o que vai ser melhor, tá ligado? Quero fazer o teste prova real, mano. Porque os caras falam que isso equivale a... A... A Yoro. Isso que eu quero ver, mano. Isso eu quero ver. Vamos lá. Ó, já tô 1.200 e... 1.227. Caramba, que maestria é essa, hein? Eu sei. Mas eu já tô com maestria 129. Caramba, uma espada legal. É... Como eu disse pra vocês, eu quero ver a questão dos ataques. E, velho, quando você entra no servidor, não rolou nada. Nem os bosses spawnam. Isso é mó triste, mano. Também, né? Nesse horário, o pessoal tá tudo naná... Tem muita gente que, mano, vai dormir cedo pra acordar cedo pra entrar aqui, né? Então, também não vou jogar os caras aí, não, velho. Vamos lá. Falta só um pouquinho. 17 levels a gente já pega 150. E daí o pai fica felizão. É, não vai spawnar mesmo, não, mano. Ainda tô na esperança ali. Dá uma bisoiada, mas não rola, velho. Fiquei triste, né? Ó, falta pouquinho. Cara, é muito fácil de upar até os 150 depois. Começa a ficar um pouco difícil, né? Não é tão difícil daquele jeito, mas começa a ficar um pouquinho mais difícil, né, mano? Mas isso daí é o de menos. Isso daí a gente releva. A gente segue todos os fatos maravilhosos. E, mano, só espadada aqui, velho. Só espadada, mano. Tamo quase. 9 de maestria. No creio no ai. No tengo que vai. 142. Cara, eu sei que cada dia que passa, mais próximo eu chego de pegar tudo, zerar o jogo. Será que mostra pra mim? O problema é que tem conquista que eu tenho certeza que eu não vou pegar, né? Porque, tipo assim, conseguir pegar a Bounty e tal, os Bounty Hunters, né? Que o pessoal chama pra ficar farmando Bounty. Mano, deve dar um rolê do caramba, né? Tipo assim, tanto que na minha tripulação tem o João Vitor, que é o Mestre Câmara. Mas ele tem 9.9 milhões, cara. Isso é muita coisa. Ele tá, tipo assim, na trave pra pegar os 10 milhões, mano. É muito, velho. É muito. Você tem que se dedicar muito tempo a isso e ficar nisso. Eu nem sei quanto que ganho por vez, tá ligado? Eu sou totalmente perdido. Até porque, mano, eu ainda não entrei nessa brisa de querer tirar PVP, né? Obviamente, quando eu começar a jogar PVP, eu vou melhorar, vou ter algumas facilidades. E daí, mano, a gente vai atrás. Daí a gente faz um berego doido aqui, velho. E vai saindo atrás de caçar Bounty. Porque tem gente que tá pedindo pra mim caçar Bounty. Inclusive, vocês gostam de vídeo disso? Querem vídeo disso? Eu caçando Bounty? Mano, acho que agora vai ser o último pra eu pegar meus 150 e Vral. Deixa eu ver, mano. Abertura do portal. Vamos lá. Caramba. É, o negócio deu 1.700. Deixa eu fazer um... Ele dá primeiro um tchá. Deixa eu ver. 400. Mano, dá uns 2.100 de vida. Não dá igual a Poli, velho. Vou dar uma espadada no menino, ó. Aí ele fica já com medo, já. Nossa, mas mesmo assim, velho. O negócio é meio joído, né, velho? Caramba, gostei da animação, velho. Gostei, gostei. E, cara, será que a gente tem... Será que existe essa pequena chance de a gente estar no servidor como a gente acabou de chegar e já aparecer ou se tá pra vir o bichones ou não? Eu sei que, mano, as primeiras mensagens eu já sei, né? Que é as mais... Mas as outras, assim, mano, se não vir uma das outras... Tipo, se não vir as duas que eu já sei, as outras a gente já, né? Já meio que já sabe. Então, deixa eu vir aqui pra ponte. Vrau! Vamos lá. Nossa, eu esqueci, mano. Essa... Essa ponte aqui, ela é o golpe pra usar a Black Lack. Porque você bate ali, velho, toda vez. Poxa, nossa, minha capa ficou amarela, mano. Ficou... Ficou feião. E, ó, eu tô até com dois mil fragmentos e tal. Ok, 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 ok. Vamos lá. Vamos falar com o bichones e... Yes. Ixi, até minha câmera decidiu desligar, mano. Oh, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Manager. É. Tá falando que ele foi embora bastante... É, porque eu acho que acabou de ligar o servidor. Então, tipo assim, né, mano? Vai mostrar como se ele tivesse, né? Como se ele tivesse, né? Daquele... Daquele... Daquele jeitão. Como sempre tá. Do jeito que sempre foi. E, mano, a gente tem que... Nossa, isso que é o pior, né? Que, tipo assim, tu tem que ficar no servidor, né? Não é, tipo, simplesmente... Ah... Nossa, mano, olha o cara. Os nove primeiros, ele. É, tipo, tu tem que ficar, né? Tipo, ah... Fica ali, farma ali e tal. E, etc. E, lero, lero. E, freque, freque. E... Não tem o que fazer, mano. Você tem que ficar e... Não adianta correr, não adianta chorar. O que que é isso aqui? Cara, não sei o que é isso aqui. Esse aqui é o pra pegar os coisas, né? Esse aqui é o set de spawn. O nerd... Ah, deixa eu ver exatamente o que o chapéu do Lau dá. É... 10% em dano de espada. 15% de codal reduct em fruits attack. 500 de energia. Ande 100 de... De vida. Ah, não sei se isso aqui vale realmente a diferença. Cara, tem mais alguma missão do Bartirio? Não, não tem mais nada, não. É, vale. Eu acho que a nossa missão e o que nos resta... Cara, será que eu consigo derrotar o Dothless com a espada? Agora eu fiquei nessa curiosidade. Se spawnou, né? Vamos ver se vai spawnar. É, não. Não spawnou. Cara, é um... Demora um tempo pros bosses spawnar. Tipo, eu não sabia disso não, mano. Era acostumado sempre a ter alguém aqui no servidor. Então, tipo assim, eu já entrava. Tinha dia que não tinha, né? Mas tinha dia que o negócio já tava no grau. Deixa eu ver aí no Diamond, que eu já fui ali faz um tempinho. É, a gente não vai ter escapatória, mano. A minha estratégia vai ser pedir ajuda pra vocês e vocês me ajudarem nessa missão. Porque eu tô vendo que não... Ah, o Diamond já tá aqui, véi. Ó. Não machuca não, fi. Já usa habilidade. Bom de usar habilidade é que uma meio que já dá o tempo da outra, tá ligado? Tipo, você usa se jogar... Ah, ela não pega tão longe, ó. Ela não é uma espada que dá um ataque, tipo assim, a longa distância, véi. Mec. Acho que o menino me mandou aliado, tá, gente? Deixa eu aceitar o aliado dele. Agora só falta o Smoke, mano. O Smoke que é o brabo. E daí, logo, logo a gente já pega traço crescente, né? Que é a última... A última habilidade aí que falta. Mano, tô gostando até de ser espadachim. Mas eu vou dizer bem a verdade que eu prefiro ser fruta, né? Mas isso é porque eu acostumei com ser fruta, né, mano? Tipo, me acostumei a usar fruta. Então, tipo, tô com saudade. E... Mas tô feliz, mano. Tô feliz porque, véi, é uma experiência nova. Quero pegar todos os itens, como eu disse pra vocês. Pra, né, quando atualizar, a gente já fez boa parte do jogo. Aí a gente foca no novo. E daí, depois disso, meu parceiro, a gente já vrauna de agoleta. Vamos lá. Vamos lá. Só espadada no coco. Nossa, eu tô cegão. Mas, mano, mata muito rápido, véi. Ó, a gente recua. Joga isso aqui. Tem que saber lutar ali, mano. Ó, 173. É, família, mas não tem muito mais onde a gente possa correr, né, mano? É... A gente tem que enfrentar nossos desafios. Até porque de espada, Como eu tinha dito pra vocês, Nossa, o pior é que eu acabei de vir de lá E eu vou ter que voltar pra lá. Vamos na velocidade do flash. Tá, já tamo aqui. E, mano, eu tava vendo que, tipo assim, Se eu for... Que eu não vou conseguir fazer uma conta direito aqui. Mas, como eu disse pra vocês, Existe a wiki, né, do... Do Blocks Fruit, Onde mostra pra mim todas as espadas que tem. Então, tipo assim, É... Do que eu sei que a gente não tem É... Tem a Dual Katana Que a gente compra lá no começo, é isso? Dual Katana? É, tem a Dual Katana Que a gente... Acho que a gente compra Ahn... Tem a... A primeira Katana Que a gente... Que a gente compra lá É... Tem a Iron Mace Que a gente compra Tem a espada do The Sal Que eu quero muito ir pro novo... Pro antigo mundo pra conseguir Tem a Triple Katana Tem a Pipe Que é o cano Que a gente compra, né? Tem a Warden Sword Que era um pouquinho mais longa Tem a Dual... Hidded Blade Né? Que era tipo assim Que duas lâminas Parece tipo um... Um pole Só que com coisa Tem a Soul Cane Tem a Bizento Tem o Tridente, né? Que a gente já tem Tem a Poly Que a gente já tem A Dark Blade Que é o ouro Que a gente já tem Tem a Saber Que a gente já tem Ahn... E agora vem As do Segundo Mar, né? Que tem a Sade Né? Que a gente ainda não pegou Tem a Shizui Que a gente já tem Tem a Vando Que a gente ainda não pegou É... Tem a True Triple, né? Que a gente não pegou Peraí Tem a Triple Katana? Vai, tem a... Nossa, tem a Triple Então dá pra gente ir lá Meter o Loki E fingir que é... Que é, né, mano? Tem a Long Sword A Sword do Diamond Que a gente já tem A Gravity Cane Que a gente já tem A Jitter Que a gente já tem A Coco Eu ainda não peguei Que se eu não me engano A Coco é a do Lau Que a gente pode começar a tentar Tem a Mighty Blade Que é a que a gente fez agora A Rengoku Que eu já peguei Que, mano Eu posso pegar e desbloquear ela também A Poly V2 Que eu já fiz E a Dragon Trident Basicamente eu tenho A maioria do mundo Do... Tipo assim Não falta tanto Se eu for olhar aqui As que eu ainda não peguei Falta A Mace A Iron Mace A Shark Sound A Triple Katana Que eu não peguei A Dual Katana Que eu não peguei A Warden Sword Que eu não peguei A Dual Handed Blade Que eu não peguei A Soul Cane Eu acho que eu também não peguei A... O Tridente Eu não peguei A Dark Eu não vou contar Mas eu vou colocar a Dark A... E só, mano Pera aí Não Faltam A... A Sadi A Shizui Não, a Shizui já peguei A Vandal A Vandal A Wando A Truck Tree Mas eu preciso das duas E... O que falta é a Coco Então faltam aí mais ou menos Três espadas Né? Que, mano Pra completar o nosso arsenal E aí ficar tudo mech Daquele jeitão Daquele bonitão Mano Quem sabe a gente não desenrola Vamos ver se ele já tá mandando Uma outra mensagem Quem sabe eu já não deixo aqui Eu acho que é Essa daqui é a primeira Que aparece, né, mano Tipo... É, mano Opa, pera aí Essa daqui já... Demoraria três horas É de se pensar É de se pensar Mano Vamos ver como é que a gente Desenrola aqui o negocinho Mas família É isso Eu espero que tenham gostado Se gostou não esquece Deixar o like Se inscreve no canal Vamos com força Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau E foda Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON